Se somos malignos, se há uma voz de rebeldia dentro de nós, precisamos do quê? Este é o tema do nosso devocional de hoje. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 36 ainda. No coração do ímpio, verso 1, há uma voz de rebeldia. É claro, ele está falando aqui do ímpio. O cristão, quando ele se converte, o coração dele é quebrantado. Ele ganha um novo coração. Mas se dissermos que não temos pecado, nos enganamos. O pecado ainda está em nós. O pecado ainda está em nós. E já que somos malignos, mesmo nascidos de novo, ainda temos uma natureza pecaminosa, a gente precisa do quê? Ontem eu falei, do evangelho em primeiro lugar. Mas além disso, nós precisamos de uma igreja que pratique disciplina. A gente precisa de um lar em que se pratica disciplina, em que os pais são firmes. A gente precisa disso. Eu contei no meu vídeo sobre, na terça-feira, do Justin Bieber, eu estava num hotel e aí eu estava lá na piscina. A mãe veio para tirar o menininho. Quatro anos o menininho tinha. E ela teve que quase ajoelhar para tirar o menininho. E parece tão amoroso, né? O menininho só saiu quando a mãe teve uma brilhante ideia. Vamos para a brinquedoteca. Parece tão bonitinho, não parece? Que lindo, né? Nossa, tão... Porque se fosse eu... O quê, moleque? Não vai sair? Parece tão bonitinho, né, a mãe? Mas aquele menino, ele está aprendendo que ele só faz o que ele quer. E na vida, a gente não faz o que a gente quer. Poucas vezes a gente faz o que a gente quer. Até, sabe, esses artistas que você pensa que eles fazem o que eles querem o tempo inteiro, porque eles são ricos e milionários? Não fazem. Tem uma agenda lotada. Um monte de compromissos que muitas vezes eles se veem amarrados. Tem casa em vários lugares, mas nunca podem ir. Então, a autoridade que diz não, põe o limite, é fundamental para frear essas nossas paixões. Então, ter um lar. Eu não tenho dúvida. O quanto que hoje, um dos grandes problemas da educação tem a ver simplesmente com o fato de que os pais não são autoridade. Sim, essa coisa até que parece meio subjetiva, né? É sim. Eles não têm uma posição de firmeza. De saber que ali tem um menino que tem uma voz de rebeldia dentro dele e que ele precisa ser quebrantado. Sabe, é como, por exemplo, quando você anda na rua e você vê um policial. Só de ele aparecer já dá um... Não tem uma autoridade, tem um negócio meio espiritual ali? Tem, porque Romanos 13 diz que eles são ministros de Deus. Essa coisa espiritual da autoridade, porque a autoridade remete a Deus, porque ele é o único que de fato tem autoridade. Então, é isso, essa pegada de eu sou líder aqui. Isso tem faltado nos lares. E nós precisamos disso. Na igreja também. Adultos também precisam. Porque você é maligno. Você é rebelde, muitas vezes. Você precisa de um pastor, de uma liderança que te ajude amorosamente. A gente vai falar, Ei, você está errado. Você está sendo egoísta. Se há uma voz de rebeldia dentro de nós, alguém tem que calar essa voz. Um pai firme, uma liderança firme na igreja, ajuda e muito. Ajuda e muito. Ou seja, disciplina. Precisamos de polícia. Polícia. Por que a esquerda diz nada de arma, nada de cadeia? Porque vê o homem como vítima. Mas a Bíblia descreve o homem como rebelde. Por isso, então, ela fala da necessidade de pai, de igreja, de Estado, de polícia, pena de morte. Então, ou seja, eu e você, nós precisamos de limites, inclusive adultos. Inclusive adultos. Por exemplo, na minha casa, não tem esse negócio de meu celular. Isso não existe. Não é uma só carne, uma só conta, uma só... Um só chip. Não existe isso. E não tem problema. Podem, minha esposa pode perguntar. A hora que ela quiser. Na igreja também. Tanto eu pergunto para os irmãos, irmão, o que você faltou? Quando eles podem perguntar. Pastor, mas isso aqui está certo? Tem que perguntar. Isso é uma bênção para a gente. Se somos malignos. Sabe essas coisas? Servem de muro de proteção para nós. Um pastor que fica ali, ei, está errado. Um pai, uma esposa. E outra, se você... Só se você está muito preocupado em sair à noite e pegar a mulher dos outros. Do contrário, por que sua mulher não pode olhar o seu celular? Que absurdo é esse? Nós somos uma só carne. Não pode nem olhar o celular do outro. Isso tudo é mentira. Do seu próprio coração rebelde. O seu próprio coração rebelde dando uma desculpa para tentar pular esse muro de proteção e ir lá pecar. Então, nós somos malignos. Então, eu olho para todas as... Tudo na minha vida, sabe? Os meus filhos, a minha igreja, tudo. Eu preciso dar uma explicação. tudo. Tudo. Tudo eu dou explicação. E isso me protege. Porque eu sei que eu sou maligno. Então, eu lembro, olha, às vezes eu comprava um carro e eu explicava. Gente, eu comprei esse carro aqui assim, assim, assado. Tá? Foi assim, assim, assado. Eu, pela graça de Deus, eu estou aqui há 20 anos. Hoje eu nem... A igreja nem tem... Eu nem tenho pegado o salário mais desde agosto do ano passado. Mas eu sempre, mesmo antes, eu sempre fui extremamente honesto, sempre expliquei, é assim, assim, assado. Assim funciona. Sempre teve um caixa, tudo livre, tudo para todo mundo ver. E eu sempre fiz questão de fazer assim, porque eu vejo que isso é bênção para mim. É bênção para mim. Porque se Davi é o homem segundo o coração de Deus, ele matou, mentiu e adulterou, você acha que eu não posso? Matar, mentir, adulterar, roubar? Eu posso. Se Davi fez isso, gente, eu posso. Olha, eu lembro que eu cuidava do restaurante, eu ajudava a tomar conta de restaurante do meu pai. Eu fiquei até os 18 anos lá. Eu nunca peguei um real. E eu não recebia nada. Meu pai... Meu pai não me pagava um salário. Mas eu trabalhava com o maior prazer. Nunca peguei um real. Nunca, nunca, nunca. Se eu quisesse comprar alguma coisa, eu pedia. Então, mesmo assim, eu sei o que a Bíblia declara. Que eu sou maligno. Que eu sou maligno. Então, eu vejo a minha igreja, as pessoas do meu lado, tudo como bênção para mim. Porque, tudo bem, eu posso nunca ter roubado. Mas se Davi matou, mentiu e adulterou, ele roubou a mulher do outro, por que eu não posso roubar? É possível, sim, que qualquer um de nós façamos qualquer tipo de coisa horrível. Sabendo disso, todas essas coisas, nosso cônjuge, nossos pais, nossa igreja, tudo serve de muro de proteção. Não, não é prisão para você. Tudo isso é muro de proteção. É por isso que as pessoas não querem mais ir para a igreja hoje. É verdade, há muitas igrejas falsas, mas ainda há bons pastores. Eu gostaria de dizer que eu sou um pastor infalível, que eu sou perfeito, eu não sou. Eu gostaria de dizer que todos os pastores são perfeitos, não existem, isso não existe. Mas, mesmo com as nossas falhas, a igreja é uma bênção. Todas essas paredes de proteção, elas nos impedem de ter uma vida que dá voz a esse grito das nossas almas para o pecado. Então, veja, tudo isso, todas essas, família, igreja, pai, enfim, tudo isso como bênção. Nós precisamos, o Estado, a própria polícia, tudo isso é uma bênção. É Deus colocando muros para calar essa voz de rebeldia que há em nós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome e pedimos perdão pelas inúmeras vezes que somos rebeldes que clamamos, ai, não vejo a hora de fazer 18 anos e ser solteiro e sair da casa dos meus pais. Ai, não aguento mais o casamento, é uma prisão. Ai, minha igreja, é uma prisão. Oh, Deus, perdoa-nos pelas inúmeras vezes que não vemos que tudo isso é a mão do Senhor para calar a voz de rebeldia que há em nós. Nós oramos a ti, Pai, pedimos perdão que o Senhor nos quebrante a cada dia. Afinal, somos descritos como ovelhas, não há nada mais maleável, não há nada que seja mais facilmente guiado do que uma ovelha. É assim que nós queremos ser, guiados por ti, pela tua mão. Queremos ser dóceis e quebrantados em nome de Jesus. Amém? Eu lembro quando meu filho, eu sou pastor, nós fomos em cinco igrejas, temos o presbitério local e o presbitério regional e, obviamente, eu sou o líder desse presbitério e meu pai é um pastor também aqui, mas eu sou o primeiro líder. Eu lembro do meu filho, quando ele notou isso, ele achou, puxa, ele é o seu pai, mas você é o líder aí. E aí, o meu filho, ele era garotinho, ele perguntou, mas pai, então quem manda no Senhor? E eu lembro de responder a ele, né? No final, todo mundo manda no pai. Todo mundo. A Bíblia diz que nós não submetemos uns aos outros, eu me submeto a sua mãe, eu me submeto aos meus irmãos, nós não submetemos uns aos outros, nós vemos os irmãos, as pessoas como instrumento de Deus para nos quebrantar. Então é isso. Há uma voz de rebeldia, mas em nós, mas Deus usa essas circunstâncias, pais, mãe, igreja, como proteção, muro de proteção, são bênção para nós. No meu carro, tem lá o logo, né, da minha igreja, e agora, ou então, hoje, através do canal da internet, através do YouTube, onde eu vou, sempre tem alguém, né? Qualquer lugar que eu vou, em qualquer lugar do país, sempre encontro alguém. Olá, pastor. Eu até brinco, né? Eu não posso nem, se eu quiser, pecar em paz. Sempre tem alguém me vendo. E eu acho uma bênção, uma bênção. Há uma voz de rebeldia em nós. E Deus, então, usa vários elementos, vários elementos, para nos proteger. Deus abençoe. Até a próxima.